É tão difícil falar da gente em tão poucas palavras, né, em tão pouco tempo. Mas, apesar de todos esses anos longe, de tanta cidade que a gente passou, eu acho que essa distância só deixou a gente mais junto. A gente deixou a gente mais unido, mais amigo, mais respeito, mais confiança. Depois de tudo isso vai ser meio foda falar. Acho que todo mundo sabe que eu sou palmeirense pra caralho. Quem que me dá mais alegria na minha vida? Quem me dá mais carinho quando eu preciso? Quem me acolhe de braços abertos quando eu estou triste? Quem me escuta minhas reclamações, mesmo que algumas delas não tenham a menor sentido? Descobri que pra todas essas respostas não é o Palmeiras. Das suas perguntas a resposta não é o Palmeiras, é sempre você. Queria dizer que eu te amo, minha loirinha, farmacêutica, vegetariana, defensora dos animais, humanista e infelizmente corinthiana. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.